Bom dia pessoal, vou dar uma dica aqui de instalação de boxe, trilho inferior do boxe, vou instalar o trilho inferior do boxe, aqui está a pedra, o que acontece, essa pedra, ela tem duas partes, uma parte mais baixa e outra parte mais alta, e esse perfil do boxe aqui, ele é mais largo do que a pedra, como vocês podem ver, o trilho ele fica para fora da pedra, o que acontece, o cara ele pode colar com silicone, sendo que ele vai ter essa pontinha de nada aqui, para poder segurar a base inferior, colar ali e colar aqui por cima, por cima do trilho, esse vãozinho aqui, do trilho aqui, só que geralmente sempre quando nós estamos trabalhando, essa colagem ela não fica legal, se você não deixar esse tempo de cura determinado, o silicone, se você trabalhar na hora, fazer a colagem na hora, e já colocar o vidro, não vai ficar legal, porque na hora de botar o vidro aqui, ele vai ficar mexendo aqui, então não vai ter uma cura legal de silicone, o certo é deixar um dia aqui, e depois de instalar o vidro, o que acontece, então, eu improvisei desse jeito aqui, eu coloco um parafuso, bucha de 5mm, bucha de 5mm, com o parafuso de 6mm, esse aqui maior, esse aqui maior, a bucha é mais estreita, para poder dar pressão, tu não vai enfiar o parafuso todo, então a bucha de 5mm, ela vai dar mais pressão, do que a bucha de 6mm, que vai ficar essa parte para cima, então, eu venho com o trilho aqui, bota o parafuso, vou botar, eu venho com o trilho, eu vou regular a altura do parafuso, o parafuso ficar por dentro, do trilho, regulando a altura, está batendo ainda, mais um pouquinho, está entrando, só que tem que regular mais um pouco, baixei mais um pouquinho, olha, entrou, o parafuso está ali dentro, olha, o que vai acontecer, você, esse parafuso, ele vai segurar o trilho, ele não vai fazer com que o trilho solte, olha, você pode forçar para o lado de lá, olha, você pode forçar, que ele não vai sair, você pode forçar que não vai sair, aí o que que eu faço, eu faço uma bolota aqui de silicone, para preencher esse parafuso aqui, bota o silicone de uma pontinha a outra aqui, e prendo o meu trilho, mesmo que eu furasse aqui por dentro do trilho, se eu furasse aqui, eu teria uma grande condição de trincar a pedra aqui na quina da pedra, trincar a quina da pedra, então não é legal furar por dentro, rente a pedra, nessa condição aqui, olha, então eu furo mais para dentro, e faço um furo mais para cá, não vou estragar a pedra, e o meu trilho vai ficar bem mais seguro, olha, pode forçar que ele vai sair para o lado, olha, valeu galera, essa aí é mais uma dica aí para TVS Blindex, aponta o serviço, tamo junto, deixa o teu like aí, valeu, ajuda com o nosso canal aí.